Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras ao Mike, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vamos gente, estão preparados? Estou! Então galera, o desafio do like está valendo em 3 e 2. E agora com o Trevinho. E o Super Hawking World. Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei, beleza? E também se inscreve no canal, beleza? Que todo dia sai dois vídeos. E galera, se esse vídeo tem que pegar 6 mil likes em menos de 24 horas, a gente vai fazer uma guerra de boco no Hero, tá ligado? Mas tem que pegar 6 mil likes. Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo que está muito legal e muito queixo aqui. Divertinho! Divertinho, ué! Ê! Fala rapaziada, beleza? Bom, fique aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com o nosso segundo episódio da minissérie de Boku no Hero! Boku no Hero Academia! Mano, eles curtiram demais o primeiro episódio, velho. Foi até uma coisa nova aqui no canal, né? Eu nunca tinha gravado um vídeo de Boku no Hero, eu fiquei muito feliz, galera. Então é o seguinte, se vocês querem que continue o negócio, já clica aí no botão de gostei. Trevinho, já que você é o maior fã de Boku no Hero aqui, eu acho, qual vai ser a meta, mano? Qual a meta? É, dá a meta pra eles, vai! Então a meta será de 7.100 likes! Ai, galera, então clica aí no botão de gostei, que se todo mundo que tá vendo agora no começo do vídeo já clicar no botão de gostei, galera. A gente bate essa meta, sei lá, no primeiro dia, tá ligado? Então clica no botão de gostei, que a gente vai ficar mais feliz de gravar Boku no Hero pra vocês aqui mais vezes, beleza? E, bom, hoje eu quero fazer um poder muito grande de você. Ai, que poder você quer fazer? Eu quero fazer o poder de All Might. Do All Might? Eu quero fazer o One For All dele. Será que é possível, irmão? Será que a gente consegue? Ah, dá, né? Fala nos comentários, Chiquinho, que o seu modo é um dos mais fortes também, sabia? Ah, é o All For One, né? Que o quê? É o cara que... Eu não cheguei nessa parte aí, mas deixa eu tentar adivinhar. Ele é meio que o inverso do All For All? É. É, dá pra ver pelo nome, tá ligado? Nossa, Chiquinho é muito forte então, velho. Obrigado, é, fala disso. Ele tá sem moda, eu acho. Ai, mano, pera, pera. Será que você tirou quase duas barras com um tapa? Que isso, cara? Que isso, que modo forte. Tá, mas vamos ver o que que precisa fazer o All For All do All Might, ó. Mano, basicamente vai ter quase todos os modos, juro pro seu, Finho. Quê? Prepare-se, olha lá. Ai, é mesmo, Chiquinho, vai precisar de três? Vai precisar de duas Chiquinho e um For All do... Do Midoriya? Do Midoriya, vai ter... Não, três do Midoriya. Nível três. Apesar de três? Chiquinho do Bakugo, duas, um For All também. Que rola? Ó, a gente vai precisar de... Ó, uma, duas, três, quatro. A gente vai precisar de quatro Chiquinho do Midoriya nível três. Tá, então vamos começar fazendo as Chiquinho do Midoriya, ó. Tem algumas essências aqui, umas energias, né? Tá, deixa eu pegar isso daqui. Vou deixar no meu inventário isso daqui, tá. Pra fazer a do Midoriya, ó. Fiz a Chiquinho do Midoriya. Que é a Sutrava que eu tava usando, não dava? A Trevinha no último episódio, mano. Ah, pode fazer. É, tô com ela aqui, ó, Finho, ó. Deixa eu ver. Ó. SDGE2, né? É a três isso aqui. Ah, é a três? É a três, 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 é a três. Mano, vai dizer que tu não quer uma, vai. Ah, eu quero, vai. É ela. Então pega aí, pega aí. Não, não, eu vou fazer uma aqui, relaxa, relaxa. Ah, tu vai fazer já? Mas precisa de três dela, tá. Tá. Fiz a Crick 3 do Midoriya. Deixa eu tirar meu modo do Todoroki, velho. Vamos tirar um BVP com essa, mano? Mano, mas sabe o que eu queria, Alfinho? O quê? Então já que tu vai fazer do One For All, eu queria fazer o Fênix lá do... Por que que você não faz o... Ah, mas esse daqui já é o One For All. É que tu tá com o modo que eu queria fazer, tá ligado? Ah, mas eu te lanço ela. Tu me lança, então, o modo do Todoroki? Aham. Mano, é... Ó, aqui, então toma esse aqui, Alfinho, ó. Ó, de presente, ó. Ah, beleza. Então eu tô assando aqui, ó. Pera. Ó, já pega esse aqui, que isso aqui tu vai precisar também. Aquele aqui de fogo, tá. Chiquinho, vamos ver então se o seu modo ainda é mais forte, com o meu? Vamos, mas deixa eu aqui... Vamos na mão, Chiquinho? Pô, pode ser, vai, vamos. Na mão mesmo? Uhum. Galera, já comenta aqui embaixo, qual você acha que é mais forte, o meu modo ou o do Charay? Eu acho que o do Charay é mais forte. Vamos ver se eu acho que o seu. Quanto você tá te dando? Quanto você é de força? Ah, não aparece. Não olha. Não olha. Não olha. Todoroki é. Não olha aqui meu braço de gelo e de fogo. Ah, mano, é igual, eu quero. O Trevor também tá no BVP, vai. Então, como é que é isso? Eu tô aí. Pense no mal, tá no BVP. Vai. Na mão. Na mão, gente. Vai. Ah, na mão, beleza, beleza. Tira a armadura, Trevor. Ah. Esperto, garoto, espertinho. Espertinho. Vai. Três, dois, um, e vai lá no foco, Trevor. Eu vou usar escudo, relaxa, relaxa. Não vai usar escudo. Nossa, acho que eu sou bem forte, hein. Ah, eu acho que sou muito fraco, mano. Eu acho que, é, o One for All, dessa forma aí, é bem fraco. Mas eu sou o protagonista, o Midori tem protagonista. Mas o All Might é bem forte, hein. Ah, mano. Quando... É que, não sei se sabe, mas acho que ele passa dos 100, né, Xará? Acho que 150, 200 mil, né. Eu não lembro. 200 mil por cento, 1 milhão por cento. Ah, o do Midori é 37 bilhões. Ah, mas o do Midori parece estar fraco aqui que eu tô usando, mano. Eu tô quase sendo derrotado, gente. Eu também, viu, Xará? Eu tô furvido. A gente tá, tipo, acirrado, eu acho, sabia, gente? Eu acho que Xará tá com maior vida, tá ligado? Eu tô quase, eu tô praticamente furvida. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, o cara é o meu. Eu ouvi o Zé, o maior P.P. legal ali, Xará. Eu tô quase furvida. Eles arrancaram, tipo, uma barra de mim, Xará. Ah, legal. Que isso, cara. Tá, agora eu tenho dois modos do Midori? Ah, não. Pera aí. Não vai me falar que você me deu o modo do Midori. Ah, tá na minha cabeça. Que susto, Trevinho. É, pelo menos já tem três já, tá ligado, Elfinho? Eu vou fazer o... Tu vai ter que upar o... Infelizmente, o do Bakugo. O Elfinho. Tá. Oi, Xiquinho. Eu fiz um mod. Qual mod você fez? Eu fiz um mod do Stan. Do Stan. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele é... Esse cara aqui, ele caça heróis, entendeu? Ah, que louco, velho. Acho que eu vou gostar dele. Ele é tipo um caçadinho com o pé. Esse aqui é um mod malzinho. Alguém tem só uma peninha? Uma peninha, sim. Uma peninha. Pena de galinha? É. Ixi, não tem o Trevinho, mano. Não tem. Eu precisava de duas penas, velho. Mano, não tem nem... Ah, mano, alguém faz, por favor, o modo do Endeavor. Endeavor, Endeavor. É esse que eu quero fazer. É esse que eu tô fazendo. Nossa, muito louco, velho. Alvinho, por isso que eu preciso de duas penas pra fazer duas asas do Hulk, tá ligado? Que é um... Tá, agora eu vou evoluir a Kirk do Mako. Eu vou tentar achar uma galinha, beleza? Galinhas, tá? Beleza. Tá. Ó, Alvinho. Eu também consegui fazer o Oden desse outro modo, que é a parte do modo do Todoroki. Ai, que louco. Caralho. Chequei, ô. Que foi? Chequei. Você não tá fazendo o All for All com o Wolf? Eu não, eu tô fazendo o All for One. Esse aqui nunca terá o All for All. Ah, tu precisa disso aí pra fazer o All for One, chequei? Preciso. Ah, tá. Oxi, mano. Esse aqui é o do W. Mano, eu fui roubado, velho. Como assim? Como assim? Ah, nossa. Pra fazer a Kirk do Bakugula com o Foral, eu gasto uma do... Nossa. Aham. Mano, não... É muito. Não é possível, é muito difícil, Trevinho. O que é isso, cara? Acho que é de boa, né? A busca por galinhas tá difícil, hein? De boa. Deixa eu ver se consigo te ajudar, Trevinho. Tá aqui. Tá. Fiz a segunda aqui do Bakugula, Trevinho. Eu preciso muito de duas penas só, mano. Tu fez? Boa. Fez, fez. Vamos procurar na pera então enquanto eu faço isso, que eu vou tentar... Ó, beleza. Consigo fazer. Conseguiu? Consegui fazer, mano. Fez o quê? Tu fez o do Bakugula? Tu fez o Foral? Tão preparado? Cadê vocês? Ah, então... Ah, então tu tem que dar risadinha, então. Ah, sério, Trevinho? Oh, 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 oh. Meu Deus, tu deve estar muito forte. Meu Deus. Oh, oh, oh. Não parece uma risada do do... Olha! Ah, não. Só vocês tão forte. Que modo é esse, Kio? É o modo do irmão de Totoro, que é o... Meu Deus, esse aí é o modo dos três coisas lá, Alfinho? Qual? Esse aí é o modo do All Might mesmo? É o modo do All Might, hã? Quanto tempo dá? Mano, nem aparece. Querem tirar o PvP? Vamos. Vamos então, vai. Mano, eu acho que o Trevor, ele tá fraco. Ele tem que fazer um modo mais forte pra tirar PvP aqui, tá ligado? Tá, vai. Quer, quer, quer esse daqui, ô, Trevor? Hum? Quer esse daqui, ó? Tá. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Tá, vai. Eu vou fazer um Democro, eu preciso dele. Vai, esse aqui é preparado? É, preparado. Vai, que é isso. Ah, mano, os caras é maior OP, velho, vai. Isso aí, valendo. Nossa, o povo vai solar a gente, quer ver? Dá muito dano? Dá daninho, mas esse aqui é forte, hein? Esse modo aqui. Dá muito dano? Dá até, mano. Eu tô com o número no pé? Não. Ah, agora o filho tira vida. Agora eu tiro vida? É, ó. Nossa, mas esse modo aqui é forte também, hein? Vocês não morrem, não, mano? Eu tô quase. Vocês não morrem, não? No final das contas, eu acho que a gente tá empatado de novo. Daí eu fico... Eu sempre quero ficar mais forte com o Homemite. Eu tô igual. Ai, 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 caiu no combo ali, mano. Sai fora. Tu não é derrotado, não, mano. Tá fulgando. Tu é na metade da vida, gente. Mano, eu tô quase morrendo. Não, eu tô quase morrendo, não. Tipo, eu tenho umas 5 barras. Ah, mano, eu tenho regen. 5, ué. E vocês? Eu tô com pouco. Eu tô com duas barras só. Esse modo aí do Ovinho é mais forte que o meu. Eu acho que ele tem mais resistência, tá ligado? E regeneração, né, Ovinho? Ai. Com puxar a punição. Nossa, eu fiquei com 3 barras ainda, mano. Nossa. Nossa, o Homemite é muito bom, velho. Vou pegar a pena. Tá, me devolve esse modo. Mas eu quero o P. Não, não, me dá o modo do... Peguei, beleza. Alguém tem P no baú? Vê. Não tem, mano. Vamos procurar. Me dá, por favor. Eu vou ter P no lugar aleatório. Vamos dormir antes, gente, que tá ficando a noite? Vai. Vamos dormir aqui. Ah, o Homemite tá te cansando muito de salvar a cidade, tá ligado? Nossa, eu quero muito o modo do Endeavor, velho. Ai, eu tô cansado aqui de salvar a cidade. Tá difícil, sabe? Ouvir. Tem algum outro modo que eu posso fazer que é legal? Deixa eu dar uma olhada. Ovinho. Hum. Olha pra mim. Deixa eu ver. Que louco! É, mano. Ah, é, Ovinho? Quantos dados de dano? Não aparece. Não aparece? É, Ovinho. Nossa, do Shadow, que louca! Legal, né? Não é tão forte, mas é da hora. Ah, mas é muito louca, mano. É muito louco do Dark Shadow, mano. Nossa, o meu Trevor, ele tá bem bonito. Ah, pegou a espada, ó. Pegou a espada, Xará. Só vendo a espada aqui, não se garante na mão, hein, Trevor. Vai ver, derrotei na mão, hein. Cadê o Mike? Tá, vamos ao seguinte. Quando o Chiquinho faz treino, eu vou te ajudar a caçar uma galinha. Vai, mano. Bora. Quantas galinhas você precisa? Mano, já que vocês vão querer fazer o Endeavor também? Mano, a gente pode, sei lá, fazer um pra você, tá ligado? Em vez de fazer pra todo mundo. Ah, tá. Tá, então a gente precisa de duas galinhas só. Duas? Duas penas. Cadê o Chiquinho? Ah, eu tô andando a chagalinha contra o Trevor. Dá TP, então, Xará. Ah, não vou ver. Não vou olhar pra trás, não olhei. Olha. O que o Xará fez? Ele fez all for one. Não sei, olha pro outro lado, não tô vendo. Não vou ver, não vou ver, não vou ver. Vem cá, olhão! Não vou ver. Ah, eu vou, não vou, não vou, não vou te ver. Nossa! Nossa, que brabo. Será que você é mais forte que eu? Isso aí é do mangá, né? Não sei. Deixa eu ver se o mal do Chiquinho. Não. Isso aí é do mangá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Me peço do teu armário, Chiquinho. Tá bom. Cara, acho que eu vou passar a mão nele, mano. Eu acho, mano. Tô mais forte, beleza, né? Nossa, um forão, um tumor of power. Oh, que louco! Que louco. Provavelmente. É um negócio mais do All Might. Ainda mais que ele pode até fazer a risadinha, né? Mano, a risada não é parecida com a do Cor. É igual a do Cor. Não é parecido. Aí é igualzinho. Aí é a galinha. A galinha falou no chat? Não, eles queriam que fizesse. Aí peguei a pena. Pegou uma? Uma só, precisa de duas? É, precisa de duas. Fazer duas asas do Hulk. Mano, pra mim, o modo do Enderworld é o mais louco, tá ligado? Ô, juro, se tu ver o Hulk, ele é muito da hora, porque ele é muito preguiçoso, tá ligado? Mas ele é muito da hora. Não é verdade, Xerá? Uhum. Mano, imagina, ele consegue controlar todas as penas da asa dele, sério? Sério? Aí, tipo, ele fica parado enquanto a asa dele faz as coisas pra ele. Muito louco. Aí, peguei mais uma pena. Boa, então bora voltar pra lá. Alguém tem TP da casa? Não, vamos voltar perto, tá tudo aqui do lado, tá ligado? Não, eu sei como resolver isso. É que é do Barra Kill, não? Ah, pode ser? É por mim. Eu tô com preguiça do Barra Kill. Aí, ó. Não me derrotou, eu que derrotei. Eu que fui derrotar. Não, eu de Barra Kill. Tá parecendo o Jade, hein? Xerá, tu tem o... Pera aí, só um pouquinho. Ó, olha só o fim, ó. Modo do Hulk, o fim, ó. Olha aqui. Nossa, que asa louca! Pega a penula. Isso é horse, tá ligado? Ô, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá 4 de dano já, mano. Ô, louco, no modo 1, 4 de dano. Que isso, velho? Nossa, mano. Tá, deixa eu ver. Preciso dar mais uma asa de Hulk, beleza. Que isso? Agora eu tenho que upar esse modo aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver. Que tipo de modo travel fica super forte, vai. Eu tiro o canto, ok? Eu tiro o canto. Vai. Uns 3 coração, viu? Ó, ô fim, vira a forma do Endeavor, hein? Vamos ver. Ai, que louco, que louco. Que louco, aham. Aham, vira a forma do Endeavor, né? Aham. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, agora. Agora. Segunda forma do Endeavor. Aham. Não aparece mais a força. Não aparece mais a força. Que ele deve ser muito forte esse modo, tá ligado, mano? E agora? Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Tcharam! Ah, não, não, pera. Ah, tá. E a terceira forma? Calma, 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 calma. Calma aí. Calma, calma. Calma, no seu tempo, mano. Relaxa, tá ligado, mano? Vai lá. Vai lá. O tempo dele, né, Tcharam? Não, vai lá. Liga aqui, beleza. Fez. Ai, deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, ó. Ó, e pô. Ai, mano. Eu não sei quem é mais forte, mas o mais estiloso é um tremo. Não, não tem medo, hein? Me dá, né, Alvinho? Não, mas... Você não tinha esse modo em mim? Hã? Combina, né, Alphala? É, combina com a minha rapaz. Sai. Sai, Alvinho, não repita. Deixa eu ver. Mano, ele é mais fraco que o Almaestro, Alvinho. Sério? Foi igual o Almaestro, Alvinho. Por quê? Deixa eu ver. Ele é um pouco mais fraco que o Almaestro, tipo, de vida, pelo menos, tá ligado? Nossa, mas é porque ele é o herói número 2, sabia, o Endeavor? Mano, mano. Qual as barras de vida você tem, Alvinho? Almaestro. Ih, vai ter que contar. Ei, ai, ai. Ó, ó, pera. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Quase 11! Faltam dois... Mas sai, Alvinho. Oi. Dá um golpe com essa espada aqui. Você tem mais vida que eu. Você tem resistência ao fogo, né? Aham. Ah, tem, é. Oi, isso é muito roubado pra um PVP, sabia, mano? Sim, isso mesmo. Bora, bora, bora um PVPzinho? Bora. Na mão com a espada? Não, na mão, na mão. Tá, tá muito. Ai. Galera, já comenta aí agora também quem vocês acham que vai ganhar agora. Tá todo mundo com os poderes mais fortes que poderiam fazer. Vamos ver quem vai ganhar, mano. Eu tenho uma ideia melhor, na verdade. O quê? Não, vamos tirar isso pra um PVP, eu tenho uma ideia melhor pra gente finalizar. Vai. Vai. Três, dois, um e valendo. Pô, cara. Oi, Trevor. E aí, Almeite? Eu finalmente vou ser o herói número um! Ah, não vai. O Chirar é o vilão, né? É. O seu vilão. Mas você junta lá pra mim. Cuidado, Almeite. Lembra a última vez que você enfrentou ele, né, Almeite? Vamos, 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 se junta aí contra o Chirar então, mano. Não, mano, olhou. Vamos focar o Chirar. Vamos caralho focando, mano. Vamos focar o Chirar, mano. É, que eu não tô focando, eu tô batendo em quem tá na minha frente. Eu também não tô focando, mano. Não, eu tô vendo. Também não tô focando. Tá com essa mira grudada em mim. O cara travou a mira no Chirar pra sempre. É, tá ligando. Tá bom, eu trevo agora. Vocês estão perdendo vida? Tô. E vocês? Eu tô também. Eu tô. Quase metade da vida já. Hum, o Trevor tá com escudo, tá se defendendo, né? Outra outra espada! Não é espada, não é espada, cai no chão. Alguém derrotou pro Guagalho aí. Olha esse Trevor, mano. Não é espada, eu prometo. Olha essa espada, mano. O cara puxou a espada, mano. Eu vou com a espada. Ah, meu modo acabou. Acabou? Quantos ativos do Stranger? Hum, duas barras só. Duas barras? Posso voltar pra partida. Eu acho que o Almeite é ainda mais forte. Como eu tô voltando pra partida? Não, achei que eu. Ah, não vale, meu modo acabou, mano. Ah, o Trevor me compôs ali, mano. Vamos até o final! Ganhei, beleza. Como é que foi a tua vida, o Fim? Ficam duas barras. Não, menos de duas barras, mano. Caraca, velho. E tu tinha mó vida, né? Tu viu, né? Mano, muito forte. Eu tenho uma ideia que a gente pode fazer agora. Que tal a gente, tipo assim... É que o Trevor, eu acho que ele tá em desvantagem. Vou fazer o seguinte, Trevinho. Bora fazer um Almeite pra você? E bora fazer uma mini-guerra nesse vídeo? Mini-guerra? Pegar, tipo, 32 looks, só o nosso modo e ver quem vai se dar melhor? Bora, bora. Só pra finalizar? Bora, então. Pronto, todo mundo tem 32 looks? Tem, tem. Vai ser uma mini-guerra, tá ligado, mano? A gente vai pegar aqui, ó. Eu vou de Almeite. Você vai mesmo com o seu, Chara? Vou, vou. Claro que vou. Tem certeza? Desse cabelinho. Beleza, então, mano. Trevor também vai pegar o Almeite. Olha como fica legal o Alfinho, ó. É, ficou mais legal em mim, né? Em mim. É, parece que tuas orelhinhas, né? Ah, acabar com o Trevor. Tá, eu vou abrir minhas looks, mano. Podia estar valendo, tá ligado? Já tá valendo. Se o Alfinho ganhar, ele faz a risada. Se o Alfinho perder, ele faz duas risadas. Eu já fiz a risada, mano. Não, risada. Pode fazer. Eu tô abrindo as looks, gente. Pode ser falar... Ah, já! Eu também dito. Nossa, velho. Os caras é mó apressado, velho. Eu tinha dito o que eu tava falando. Que que, não choveu este? Não choveu este. Beleza, peguei grama. Peguei grama. Peguei ovo, legal. Ovo. Normalmente, eu não vou ter nem comida. Fazer um portal finzer, é um manicure. Uh! Não, comida, né? Ah, comida, beleza. Ah, fiz um... Peguei comida. Nossa, peguei um pack de comida, beleza. Pegou um pack, é. Mano, eu peguei a My Light. Acho que é suave eu ficar voando. Ah, peguei um monte de poção pra incomodar meus amiguinhos. Uh, peguei... Uh! Pra incomodar os amiguinhos, né? Incomodar os amiguinhos é Trevor. Uh, peguei alguma coisa... Alguma coisa de dano aqui, já. Ah, mano, eu vou de tridente, mano. Nossa, peguei uma Lux Sword, beleza. Ah, olha esse cara. Uma roupa completa de diamante, já. Tá. Eu vou caçar meus amiguinhos agora. Já! Já abri tudo. Ah, eu também já abri tudo. Já! É. Nossa. Que susto, peitoral. Eu dro... Ah, eu não dropei o peitoral no meio de tudo aqui, não, né? Eu não dei uma dessa, não. Ah, tem um xarabim! Que susto, xarabim! Que susto, xarabim! Que susto! Que susto, xarabim! Que susto, xarabim! Que susto, cara! O UF tava do meu lado, mano! Que susto, mano! Eu nem vi o UF no meu lado! Mano, que susto! Xarabim, tava do teu lado? Tava, mano! Que susto! Cadê tu, UF? O UF. Não, UF. Ah, sai fora, mano. Ah, ah... Sai fora. Eu vou atrair o meu amiguinho também. Tem repulsão, né? Eu tenho o Frost Walk. Nem o mesmo inventário, mano. Sai fora, xarabim! Vocês tão onde, gente? Você tá com a esquerda. Lógico que eu tô, mano! Nem arrumei meu inventário, velho. Achei, achei. Oi, Trevor. Oi, Chiquinho. O outro que é armadura encantada é de diamante. O outro que não é... Eu tenho armadura de ferro encantada. Eu preciso chegar uma Craft Table, mano. Vocês já vão PRP com o outro? O Xarabim já tomou um Fire, mano. Mano, eu vou fazer uma espada. Ah, não vai, Xarabim! Vai! Uh, peguei uma espada boa! Eu vi! O Xarabim, eu vi, né, Xarabim? Nossa! Minha bebe, o Xarabim não viu. Ah, minha cara! Que liga! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Cadê o Wolf? Sai daqui, Xarabim! Cadê tu, Wolf? Que susto, mano! Que susto, mano! Nossa, pior que eu não tô achando eles, velho! Cadê você, Trevor? Não, o Xarabim tomou um Fire aqui, tá ligado, mano? Mano, eu não sei onde vocês estão, velho! Eu vi o Xarabim naquela hora ali, mas ele sumiu! Ai, não, faz isso, Wolf! O Xarabim tá aqui perto! Faz, mano! Pode fazer! Pode fazer, pode fazer! Faz, né? Com medo do Xarabim, velho! Acho que eu te perdi! Ah, eu perdi todo mundo, velho, nesse deserto aqui! Tá, dropa nisso! Tá! Mano! Consegui fugir do Xarabim, mano! É um Wolf, né? Consigando o Xarabim! Ah, volta aqui, mano! Eu vou recolocar aí o meu modo, mano! Ah, eu também fiz isso! Fizeram os caras, mano! Tá, agora sim! Agora sim eu consigo! Agora sim! Eu não faço ideia contra o Wolf, nem o Xarabim! Eu não sei cadê vocês, Tom! Ah, não! Pé! Ah, eu não consigo tirar meu peitoral! Beleza! Tá! Agora eu tô voltando por aí! Você saiu do deserto, Wolf! Eu tava, você ganhei o Fuxi do Xarabim! Que eu precisava craftar os itens, tá ligado? Achei o Chiquinho! Achei o Chiquinho, né? Oi, Chiquinho! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Que bom, Chiquinho! Vai atrás do Alfinho, vai atrás do Alfinho, né? Vai atrás do Alfinho, né? Oi, Chiquinho! Sai daqui! Sai daqui! Ele nem viu o peitoral diamante na frente dele, do Orpado! E aqui? Encantado! É aqui, é aqui! Cadê vocês agora, gente? Tô preparado, ou agora? Agora tô preparado? Agora eu... Agora eu tô pronto! Eu também queria saber onde você está, Wolf! Ué, eu tô na nossa vila, juro! Sério? Uhum! Acho que eu achei você! Acho que eu tô bem na vila! Eu achei você! Ai, tem dois minutos de modo, mano! Olá, Wolf! Eu peguei a espalha de dererete! Eu quebrei uma armadura do Wolf, ele! Ai! Realmente, hein? O Might é muito forte, Alfinho! Ele é muito forte! Não, não é o Vinho, não! Não é o Vinho! Ai, quebrou o peitoral do Wolf! Quebrou, né, Wolf? Quebrou, é! Nossa, o peor que eu tô com pouco tempo de modo, tem um minuto e dois minutos! Cadê o Chipinho, velho? Tá mal! Ai, eu vou lutar na água! Ah, o cara tem maçã dourada, mano! Perdemos, xeré! Perdemos! Pior é que eu não tô azando a outra, hein! Perdemos! Eu tenho a pior ainda, Alfinho! Perdemos, Chiquinho! Perdemos, Alfin! Perdemos! Ai, eu vou comer! Ai, eu vou comer! Ah, meu! Vou azar, então! Não dá pra dar dano na maçã dourada encantada! Vai, né, Trevor? Vai, é! Perdemos, Chiquinho! Vai dar não! Perdemos, Alfin! Confia! Ih, eu tô sem look e block agora, velho! Não, look e block nem acabou faz 10 anos, tá ligado? Eu tenho umas armaduras sobrando aqui! Perdemos, Alfin! Confia! Confia! Ai! Ai, tem um... Nossa! É na sorte mesmo? É look e block? Ah, não! Será que esse tridente aí, mano? Ai, tá com o tridente, é? Tá, ele quebra mó rápido a armadura, esse tridente! Eu vi como é que era... Bota, Alfinho, outra! Bota a outra! Ai, eu vou deitar, velho! Você tá com muita vida? Eu tô com mais do que a metade! Mas já acabou o efeito da maçã, já! Tô ligado, você tá tomando dano! Ai! Ai! Ai, eu vou morrer! Ai! Trevinho foi derrotado, você não vai ganhar? Vai ganhar, eu acho! Não! O mal sempre prevalecerá! Eu tô... Eu tô... Mais da metade! Nossa, o cara deu um... Nossa, ele ganhou de nós, Trevinho! Então, se a gente não tivesse focado ele naquela hora... Nossa, velho... Sabe o que isso pede, então? Ah! Dos dois focar ele agora, Trevinho! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Quer ver ele levar os dois ainda? Galera, mano, eu vou deixando a série por aqui... Na verdade, porque a gente já fez tudo da série, tá ligado? Todos os modos e tudo mais... Não tem muito mais o que fazer... Ah, ele tá com maçã dourada encantada, mano! Tchau, tchau, tchau! Notí-o você vai soar os dois... Ele vai soar os dois. Mano, o modo dele é mais forte, Trevor! Charassa-óóóóóóóóóó... Força... Vem cá, coloquei força 2 de poção em mim, vem. Mano, acho que esse tridente é muito forte, mano, ó.. A! Que que tem a ver, mano?! Il trava eu! Que que? Tava do lado? Não, eu estava vendo... Ah, mano... O modo do Xarrá não tem como! Chiquinho! Seu modo é mais forte Parabéns Você fez o modo mais forte da minissérie Então é isso, galera Clica no botão de gostei E quem sabe A gente não pode fazer uma guerra com isso daqui Agora que a gente já sabe qual é mais forte Qual não é Todo mundo já foi Não, jamais Nunca é a vida Não, só o Wolf É, eu faço uma regra assim Só o dono do canal pode usar, tá ligado Só o dono do canal, ué Vai só de novo, ó É, tem isso Até o próximo, Vi Quer bolho? Tira o bolho, ó Como bolho? Não quer bolho Bolho, ó Ei, sai Mano, minha espada de nereço tinha afiação Ele me solou depois de 37 tentativas Ah, tinha afiação 2, Wolf Então quer dizer que eu ganhei, beleza Ganhei Até o próximo, Vi Vou levar a bola pra casa Corre Vocês, tchau Me pega, Xerá Me pega, Xerá